Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático, e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Foi assinado na última semana, na sala do Conselho Deliberativo do Botafogo, no Estádio Santa Cruz, a prorrogação de contrato entre o Botafogo Academy e o governo do Benin para a sequência do trabalho de intercâmbio com os meninos do país africano que desembarcaram em Ribeirão Preto em março do ano passado. O convênio agora vai até 2017 e prevê a chegada de novos beninenses ao projeto desenvolvido no Centro de Treinamentos Manuel Leão. Participaram da assinatura do contrato o presidente do Botafogo Academy, Augusto César da Fonseca, o presidente do Botafogo, Rogério Bariza, o executivo internacional do Botafogo Academy, Maurício Penha, além do embaixador do Benin no Brasil, Isidore Monsi, do diretor-geral para o desenvolvimento dos esportes do Benin, sou o Manu El Farouk e o chefe de gabinete do Ministério dos Esportes do Benin, Zakaria Lu. Estamos muito felizes pela assinatura deste contrato. É um projeto fundamental para o futebol do Benin, já que o Botafogo Academy tem toda a infraestrutura e profissionais capacitados para ajudar na evolução de nossas categorias de base. O governo do Benin está buscando o melhor para o nosso futebol, já que a nossa ideia é ter um time competitivo em nível africano e internacional em poucos anos. O prolongamento do contrato também foi celebrado pelo presidente do Botafogo Academy, que vê no ato uma ratificação do projeto botafoguense, considerado um dos maiores da América Latina. Esse trabalho, na verdade, foi aprimorado. E eu acho que esse aprimoramento é que fez com que houve essa renovação do contrato. Nós estamos muito satisfeitos e o Benin também, como o tio Benin que está aqui, viu com os próprios olhos o que o Botafogo propõe, e o que está sendo feito, né? E como esses jogadores que aqui estão já no estágio de um ano, um ano e pouco, se desenvolveram. E a ideia é que continue assim. A responsabilidade é grande, mas foi feito sem o pedido. O embaixador aqui presente disse que quer ver esses jogadores que aqui estão, pelo menos alguns na seleção de base deles. E nós vamos fazer de tudo para cumprir esse compromisso. Iniciado em 2008, o projeto Botafogo Academy recebe jovens de todo o mundo para estágios de futebol em seu centro de treinamento em Ribeirão Preto. É missão cumprida. Quer dizer, a gente vem realizando um trabalho, já não é de hoje, já é de alguns anos. Bons anos. E a nossa responsabilidade de formar. Assim como a gente forma os nossos garotos aqui, a gente tem formado os garotos internacionais também. E no caso do Benin, não é diferente. E nos próximos 24 meses, a gente vai fazer uma nova seleção, aliás, vai fazer uma nova seleção imediatamente, trocando em torno de 20% mais ou menos do elenco atual. Substituindo por jogadores de mais qualidade que tenham potencial de crescimento. A responsabilidade nossa do Botafogo em aproveitar esses talentos aqui. Não só talentos do Benin, mas talentos de todos os garotos que passam pelo Academy. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.